Canal Brega Exclusivo O reino tinha o Forca Já trouxe um presente Direto da Pandora Por isso tu espalha Que o novinho é foda De repente do nada Sua vida deu um pulo Aplicou silicone Minha gata fatura muito Sufoco do passado Que promoveu do futuro Desfila de jaguar Em qualquer canto do mundo No jogo da vida Você foi disposta Parabéns pra ela Mas foda Quando passa De voo que incomoda Parabéns pra ela Mas foda No jogo da vida Você foi disposta Parabéns pra ela Mas foda Quando passa De áudio incomoda Parabéns pra ela Mas foda Aparecendo o beat Toma Vi sua mensagem no Instagram Fiquei excitado Já falei que sou fã Desde o ano retrasado Tô te esperando Dentro do meu importado Vem que eu tenho hora Pra cantar lá no palácio Virou blogueirinha Tá toda ricosa Quer esquecer os problemas O reino te enforca Te trouxe um presente Direto da Pandora Por isso tu espalha Que o novinho é foda De repente do nada Sua vida deu um pulo Aplicou silicone Minha gata fatura muito Sufoco do passado Que promoveu do futuro Desfila de jaguar Em qualquer canto do mundo No jogo da vida Você foi disposta Parabéns pra ela Mas foda Quando passa De voo que incomoda Parabéns pra ela Mas foda No jogo da vida Você foi disposta Parabéns pra ela Mas foda Quando passa De áudio incomoda Parabéns pra ela Mas foda Aparecer no beat Toma Minha gata Tchau Tchau Minha gata Música Obrigado.